Olá, muito bom dia pra você! Pra você, graças a Deus, mais um dia abençoado, uma terça-feira abençoada em nome de Jesus. Hoje, feriado, temos apenas uma única reunião às nove da manhã, mas amanhã, você sabe, quarta e quinta, nós temos o nosso trabalho, projeto Casa Firme. Então, participe, esteja no templo, você que pode, e acompanhe. Se envolva com as coisas do Senhor, com as coisas espirituais, pra que a sua casa, a sua vida, a sua família, esteja muito bem estruturada na rocha que é o Senhor. Ok? Eu quero ler pra você aqui a nossa mensagem, que está em Filipenses 2, 5 a 7. Diz assim, ó. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo e Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano, quando veio em forma humana. Então, nós vemos aqui, ó. Tenha a mesma atitude, presta atenção, tenha a mesma atitude demonstrada por Cristo e Jesus. Ah, que atitude? Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Então, nós temos que entender. Muitas vezes nós vemos pessoas se apegando a coisas tão irrelevantes, né? Tão pequenas. Jesus era igual a Deus, mas ele não se colocou como superior, apesar de ser. Mas ele não se colocou. Olha aqui, ó. Assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano, quando veio em forma humana. Então, Jesus não se apegou à posição de ser Deus, uma posição de... O que eu vou falar? Não tem honra maior do que isso, né? Mas ele estava na posição de humilde, humilde como um escravo. Nasceu como ser humano, assumiu a posição de escravo. E tem gente que se pega em pequenos poderes, coisas idiotas, irrelevantes. Às vezes a pessoa poderia ser honrada porque o Senhor exalta os humildes. E o Senhor foi tão humilde, lavou os pés, ajudou as pessoas, assumiu a posição de escravo. Mas nunca foi escravo. A mente nunca foi escrava. E olha só, quantas pessoas que, por pequenas coisas, pequenos poderes, né? Um cargo, um dinheiro que está ganhando, um poderzinho, uma autoridadezinha que alguém confiou. Às vezes Deus te confiou algo maior para que você pudesse ajudar as pessoas, pudesse se desenvolver. Aí você vai ficando bobo, vai ficando orgulhoso, vai ficando soberbo. Aí vai cair porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Então, tenha a mesma atitude de Cristo. Seja uma pessoa simples, uma pessoa tranquila. Tem gente que acha que só é alguma coisa se ela chegar no melhor carro, se ela chegar com a melhor bolsa, com o sapato, o tênis diferente, com a grife. Aí ela acha que ela é alguma coisa. Mas não é assim. Veja que as pessoas mais ricas, o valor dela não está no que está no corpo dela, não está vestindo. Tanto que são pessoas simples, usam camiseta normal, uma calça jeans, um tênis qualquer. Mas aqueles que não veem valor em si mesmo, mas veem valor apenas no ter e não no ser, elas estão sempre buscando ostentar, parecer. Quando sobe na vida um pouco, já começa a ficar bobo, começa a pisar nas pessoas, maltratar os outros. Então, em nome de Jesus, não tenha uma atitude miserável assim. Vamos crescer, vamos deixar Deus confiar mais nas nossas mãos. Porque a palavra diz que uma coisa que Deus, assim, que é terrível, é o escravo que vira rei. Ah, então não pode virar rei, não pode ser abençoado. Não, é a mente. A mente daquele que foi promovido, mas a mente está lá atrás. É só nós analisarmos. O povo do Egito, quando saiu do Egito, pelo que eles reclamavam. Eles reclamavam, o que vai comer? O que nós vamos beber? Que não tem água, estamos com frio, estamos com sede, não tem carne. Você entendeu? Coisas pequenas. A Moisés não. A Moisés não falava nisso, porque o Senhor já estava suprindo. A Moisés não ficava preocupado com essas coisas menores, porque Deus já estava suprindo. Mas a pessoa que tem uma mente escrava ainda, ela está sempre esperando, o que vão fazer por mim? O que vão fazer por mim? Aí você começa a ser honrada, começa a ficar orgulhosa, começa a querer pisar nas pessoas. Então, tem a mesma atitude de Cristo. De lavar os pés, de levantar pessoas, de ser uma pessoa generosa, doadora. Tem a mesma atitude de Cristo. Só assim nós seremos discípulos de Cristo. Só assim nós poderemos ser chamados de cristãos. Do contrário, nós podemos ter vários nomes, menos cristão. Porque cristão é aquele que se parece com Cristo. É um pequeno Cristo, aquele que imita os passos do Senhor. Que muda a sua mente, o seu caráter, o seu espírito, para se parecer dia após dia com o Senhor. Amém? Então, pega essa palavra e não seja mais roubado. Não seja mais uma pessoa em que não sai do lugar, porque Deus não pode confiar. Mas nada maior na sua mão, porque você se perde, você se deslumbra. Você perde as referências, você se esquece de onde Deus te tirou. E já começa a achar que é para você, que é da sua capacidade. Não, é Deus que tem nos honrado. Então, vamos amadurecer nesse sentido. Vamos dar condição para que Deus nos coloque em posições muito maiores. Através da humildade. Amém? Vamos orar neste momento. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui, Senhor, na sua presença. E eu peço a cobertura do teu sangue. Peço que o Senhor nos ajude, nos dê graça, nos derrame do seu favor, meu Deus querido. Eu peço que o Senhor venha nos dar um dia poderoso. Peço que cada um, meu Deus, venha tomar as melhores escolhas, decisões na vida, para que possam crescer e se desenvolver dia após dia, em nome de Jesus. Eu te peço. Nos dê, meu Pai, um dia abençoado. Abençoa as famílias, os casais. Abençoa, meu Pai, os negócios de cada um. Para que tenhamos aqui pessoas vencedoras, abençoadas, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo, Deus. Amém, amém e amém, graças a Deus. Que você tenha um dia abençoado, feliz, cheio de realizações, em nome de Jesus. Mas se o Senhor Jesus não voltar hoje, até amanhã.